tá feliz fofão porque você tá feliz explica para o povo explica olha o amigo do carlos andré o fã o máscara veio visitar o carlos andré hoje hoje ele vai ficar o dia inteiro com a gente pessoal de ter com máscara uhul e olha cadê o miranha bota a cabeça miranha e pessoal o amigo do carlos andré o joão máscara mirim máscara acho que é máscara só que ele já é adolescente a gente vai levar ele ali que ele vai trabalhar lá no negócio pessoal e o carlos andré eu acho que ele vai trabalhar também né no vídeo anterior a gente gravou mostrando pra vocês o trenzinho né que eles vão reformar e os meninos vão pra lá e o joão tá aqui com a gente um dia inteiro com a gente só o ouro estamos chegando e olha que se que eu gente olha tanto que é bonitinho os brinquedinho ó ó só o ouro e aí os meninos tá aqui dando um retoque nos brinquedos e o trenzinho que eles vão trabalhar é aquilo ali ó vai arrumar ele segunda-feira já vai começar a mexer no trenzinho só o ouro e aqui é perto de de onde que a gente mora muito bom gente o fofão virou máscara o fofão virou máscara e o máscara tá tampando o rosto para não se aparecer isso é o 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